E aí galera do pedal, a Nós na Fita ATV apresenta para você com muito carinho, no dia de hoje, a pedalada das meninas saindo aqui do Camp Cabriúva, com a cobertura também da Rede Globo da TV Tem, ó que chique. É, meu ciclismo, a pedalada das meninas tá ficando cada vez mais bacana. É, Nós na Fita ATV, o negócio é tão chique aqui que até a galera da Rede Globo da TV Tem, estão por aqui. Olha que maravilha, é, esse passeio das meninas tá ficando cada vez mais chique. É, o pessoal vai sair na Globo, meu. É, que maravilha, que show de bola. Aí o movimento, a muvuca aqui tá grande, dezenas e dezenas de casais aqui prontinhos para sapecar, é, porque na pedalada das meninas pode trazer os amados, não é? Bem democrática a coisa aqui. Vamos nessa. Olha aí, galera da Nós na Fita ATV. Nós estamos aqui com a Heloísa, que é da cidade de... Jundiaí. Jundiaí. Fala uma coisa pra mim. O que é o ciclismo pra você? É azer, é esporte, é... Ah, não mais fazer de novo. E é a primeira vez que você faz a pedalada das meninas ou não? É a segunda. Que maravilha. E aí, você já participou de competição? Competição não, é o passeio. E existe uma diferença pra você de competição, passeio? Sim. Como você vê isso? A gente, passeio é uma coisa tranquila, a gente vai conversando, vai de boa, agora não é competição não, né? É, é só cabota. Oi? É só cabota. E pra mim eu prefiro o passeio, a competição não. Então o pedalada das meninas é a grande parada? Sim, com certeza. Maravilha, Heloísa, nós vamos conferir você aí. Tchau, boa sorte. Nós estamos aqui com o camarada... É o Richard. E com o camarada... O Maurício. Os dois estão de extrema ou não? De extrema. Não, todos de extrema, que maravilha, hein? É, todos de Minas. Trouxeram um queijinho aqui pra brilhantar aqui o café da manhã ou não? Hã? Não trouxeram o queijinho? Faltou o queijinho. Pelo amor de Deus, se rola o queijo na descida mesmo, o pessoal ia dar um sprint aqui que eu vou te contar. E olha, faltam 15 minutos, já se prepararam, já aqueceram? Ainda não. Vai ter aquecimento já, conferam aí, hein? Alongamos o estômago até agora. Tá certo. Muito bem. É a galera da nossa da Fita TV aqui, segurando aqui a concentração. Tudo bem, Beatriz? Você costuma fazer competição também ou é só o rolezinho? Não, eu ando só. E o barato hoje? Vai se sentar lá bem. Olha aí, olha, já estão confessando que a Beatriz aqui é fera. Ela não faz competição, sabe por quê? Sabe por quê que ela não faz competição? Pra não ganhar das meninas e vai ficar feio. É, muito bem, Beatriz. Ó, o pessoal tá desejando que você se divirta aí, hein? Com certeza. Valeu? Com certeza. Muito bem, parabéns, garotinha. É nós na Fita TV. Nós estamos aqui com o casal Vinícius e... Ana Paula. É, Ana Paula. Muito bem. E aí, pra você, você faz umas competições como o seu amado aqui ou não? Eu só participei duas vezes. E como é que foi pra você a diferença de competição e de um rolezinho bacana como esse? O passeio aqui é legal, ano passado a gente já participou. É. Veio aqui ano passado. É, segunda vez. A bacaninha é competição. Foi legal também. É. Mas você gosta mais de competição ou de passeio? Ah, competição é melhor. É? Os dois. Mais divertido? É. Ou é o passeio? O passeio é mais divertido. Ela tá em dúvida. É, em dúvida. É, nós estamos aqui com a minha parceira, a senhorita... Beatriz. Beatriz. Beatriz, você gosta mais de competição ou de passeio? Ah, competição só foi em uma vez. É. E aí, como é que foi? Foi legal. Foi gostoso. É bom. Divertiu. É bom. Muita adrenalina, né? Os dois são bons. É, os dois são gostosos. E hoje vai ser divertido porque aqui tá o maior clima. Com certeza, né? Confira comigo aqui, ó. No show bem, não tá ótimo, né? O pessoal se divertindo. Você viu como é que nós estamos ficando famosos? A Rede Globo, a TV tem. É, vamos tirar um barato aqui do Luiz. Olha assim, Cando, eu tô sabendo aqui, a Rede Globo tá aqui, maior concorrência, cara. Que coisa, meu, gente do céu. Menino, tem importância, tem importância. Mas no quesito rapidez, amigo, não tem pra ninguém. Hoje tá no ar. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Maravilha. Muitas bikes aqui de todos os tipos, iniciantes, bikes prós, bikes mais simples. O importante é uma bike. O resto a gente vê depois. Olha aqui. A curtição, pessoal, queijo ajeitando as magrelas aqui em peso. Olha aí que loucura. Muitas bikes. 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 Muitas bikes.